Estudantes que se inscreveram para vagas remanescentes do FIES do segundo semestre de 2020 tem até 18 de dezembro para validar as inscrições. O FIES financia cursos superiores em instituições particulares. Eduardo cursa jornalismo em Salvador, na Bahia, com a ajuda do FIES. Meu FIES é 92%, ele cobre quase totalmente a mensalidade do curso e me ajudou bastante. Agora, os candidatos que fizeram inscrição para vagas remanescentes do FIES têm até 18 de dezembro para entregar os documentos e comprovar as informações. O preenchimento dessas vagas é por ordem de inscrição. São aproximadamente 50 mil vagas remanescentes do segundo semestre de 2020 de 4.213 cursos de educação superior espalhados por 881 instituições de ensino privadas. A prorrogação foi motivada pela pandemia do coronavírus. Após a validação, é necessário que o estudante compareça à agência da Caixa Econômica Federal mais próxima para assinar o contrato e, assim, obter o financiamento. E foi prorrogado o prazo para a renovação semestral dos contratos do FIES. Os estudantes têm agora até o dia 31 de dezembro para fazer o aditamento pela internet. A prorrogação vale para contratos simplificados e não simplificados.